Rocks Bar, oferecemos serviço de buffet livre e por quilo de domingo a domingo, buffet com uma variedade de saladas, guarnições e carnes, além de deliciosas sobremesas, contamos também com um amplo espaço para festas e eventos. Rocks Bar é uma das opções em gastronomia na Serra Gaúcha. Rocks Bar agradece a todos os clientes pela preferência e saibam que é por vocês que damos nosso melhor todos os dias. Rocks Bar parabeniza a cidade de dois irmãos pelos seus 62 anos de história.